Agora no... Agora, desde que eu vim pra Curitiba, né, gente, eu uso mais o Milly Rodrigues, né? Meu nome não é Milly. Capaz. Em primeira mão, meu nome é Michelle. Não! Quem viu o podcast vai sair com várias pérolas hoje. Tô sabendo disso agora. Revelações. É nome artístico. Essa nem a Sônia Abrão sabia. É verdade, meu nome é Michelle. Na outra rádio eu já me apresentava mais como Michelle. Foi o início e tal. Quando eu vim pra cá, até falei com o meu chefe, ah, vamos permanecer no Milly, que fica mais agradável. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Rede social já era Milly também, então aí fluiu e ficou... Função da primeira e da última esquilada do seu nome. Exatamente! É verdade, eu sempre gostava também... É o quê? M-I-L-L-I? É M-I-L-L-Y. Ah, Y. Porque o pobre adora colocar Y. Não, tá escrito por Y ali, não. Nossa, como... Ah! Não, no meu nome fica... No meu original é L-L-I. E 2L também, porque o pobre adora colocar 2L. Claro, claro. E um Y. Faz parte. A gente quase colocou toca K, né amor? Ah, tá bom. Como é que é? Não, mas a gente quase duplicou aqui um T, um C... Dá pra colocar um Y ali, podcast T. Não, ela já tá criando o assunto. Ela tá só puxando o assunto. É que eu comecei a fazer a numerologia, sabe? Ah, é verdade quando... Ah, mas aí eu queria aquela combinação certa e tal, mas daí não vi, no fim é toca podcast mesmo. Tem gente que fala, por exemplo, Anitta, ela colocou com 2T. Tem muitas pessoas que tem o nome artístico que tem 2T e dizem que, ah, isso causa prosperidade e fama. O meu com 2L já... Tô devendo! No começo, no começo. Alô Serasa, eu pago.